15 de julho de 1955, aniversário da minha filha, Dereonice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para dar para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos lixo. Lavei, remendei e dei para ela calçar a camina de Jesus.